Evaldo Ferreira Vilela é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçose e possui mestrado e doutorado na mesma área. Ele veio de Cascavel para dar uma palestra no Ampteatro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco. O tema discutido foi Ciência em Transformação, o futuro já começou. As pessoas entendem as transformações e gostam das transformações tecnológicas. Todo mundo gosta de ter o seu celular, né? Mas é muito difícil a pessoa entender que ela também tem que mudar. E ela tem que mudar as suas práticas. A sua pesquisa tem que ser diferente. Os seus arranjos com as pessoas têm que ser diferentes. Ou seja, a gente não precisa ser amigo e nem inimigo de ninguém. A gente tem que trabalhar junto em colaboração. A palavra que nós mais falamos hoje é colaboração para poder evoluir. E tirar as pessoas do conforto. Esse é o meu papel, que é difícil, não é simples. Mas a gente consegue. O mundo está conseguindo. O palestrante não apenas estimulou o pensamento crítico entre os estudantes e demais participantes, mas também abordou um assunto crucial para o setor agrícola. Como promover mudanças significativas e desenvolver uma semente de soja mais resistente às variações climáticas. Nós reunimos a Fundação Araucária, diante dessas necessidades de transformação, ela reuniu 65 pesquisadores de todo o Paraná e 11 instituições, inclusive a Universidade Federal Tecnológica aqui de Pato Branco e também de dois vizinhos, nessa tarefa de estudarmos a genômica da soja de um modo bem propositivo para chegarmos numa semente de soja mais resiliente ao clima, essas mudanças climáticas e que seja uma genética nossa, ou seja, pode dar mais lucratividade ao produtor rural se ele se torna mais independente de insumos internacionais. A Semana Acadêmica da UTF-PR teve início no dia 14 e se estende até o dia 18 de outubro. O evento é aberto à comunidade interna e também externa do campus. Todas as atividades são gratuitas. Durante toda a semana serão desenvolvidas atividades como palestras, minicursos, minipalestras, o momento em que os alunos vão poder expor os seus resultados de pesquisa, então nós teremos apresentações de resumos científicos, uma atividade específica também mais direcionada para extensão e inovação, em que a universidade vai estar muito próxima das empresas por meio do SEBRAE, desenvolvendo um desafio que a gente chama de Hackathon, então os estudantes vão ter uma possibilidade de auxiliar no desenvolvimento de resolução, na verdade, de desafios da indústria. Então são várias atividades. Essa semana ela foi pensada tanto para os alunos, os nossos discentes, os nossos servidores da universidade, mas também para a comunidade externa, o UTF-PR. Então quem tiver interesse em conhecer a nossa programação, tiver interesse também em participar, a universidade vai estar de portas abertas para receber todo mundo. André Reitz é um dos estudantes que participa da semana acadêmica. Ele está matriculado na universidade e atualmente cursa o terceiro período de engenharia mecânica. Isso é uma complementação. Então tudo que a gente estuda na sala de aula, o intuito é levar para fora na parte profissional. Futuramente em uma empresa, trabalhando, enfim, nas diversas áreas, a ideia é usar o que a gente aprende aqui e na sala de aula junto para a carreira, para o futuro. A programação completa da semana tecnológica pode ser acessada no site da UTF-PR. Legenda Adriana Zanotto